Sim, minha gente, com certeza você já viu outro vídeo da pessoa com essa mesma carinha. E no outro vídeo eu falei também, minha gente, que estava aproveitando o cabelo que estava pronto, né? Porque não é toda hora que a gente tem tempo de ir lá e gratar o cabelo, fazer uma fitagem, né? Então a gente tem que aproveitar. Bom, mas sem mais delongas, eu sou a Cris Tarmo Santos. Se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias, seja bem-vindos. Juntos somos mais fortes cada vez mais. O canal está crescendo, ou melhor, a nossa família está crescendo. Eu já estou ansiosa com a chegada dos 200 mil seguidores. Eu sei que falta muito, gente, eu sei que falta, mas você aí do outro lado pode fazer com que esse tempo diminua bastante. Como, Cris? Indica alguém da sua família. Não precisa ser alguém que mora na mesma cidade, na mesma rua. Indica alguém que mora em outro estado, que faça doce, que esteja precisando de ganhar uma grana. Assim, você está me ajudando, está ajudando a pessoa e se ajudando. Porque quando a gente ajuda o próximo, esse bem, esse é bem, né, volta pra gente com mais força, né? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais. Então, vamos ao vídeo? Então, meus amores, vamos começar pelo morango. O morango higienizado, igual eu já mostrei aqui no canal, que é um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Tem que olhar na embalagem da água sanitária, porque tem água sanitária que é muito forte e não pode. Higienizou, limpou, passou de uma água, limpa de novo, né? Corta. Agora que você já viu esse vídeo todo especial, com muito carinho pra você, que eu fiz com todo carinho pra você, é importante você não esquecer do seu like. Eu sei que eu pedi lá no começo, é chato pedir, mas tem gente que não deixa. Ai, deixa o like, por favor, porque assim eu fico mais empolgada e eu volto pra te agradar e pra ajudar você a ganhar dinheiro cada vez mais, tá? Então, rumo aos 200 mil. Nossa, Cris, é tão longe pra chegar a 200 mil, mas eu conto com você, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu iria usar duas bandejas, só que como eu mostrei num vídeo lá no Instagram, se esse vídeo tiver aqui eu vou mostrar pra vocês aí, ver se acontece isso com vocês também. Então eu tô usando uma bandeja e meia. Açúcar, suco de limão ou vinagre branco, tô usando vinagre branco. Vou misturar tudo, deixar cozinhar até desmanchar no fogo baixo. Então, meus amores, esse aqui é o resultado, olha. Tá vendo? Quase desmanchando, porém ainda pedaço, que é o que vai deixar o nosso mousse melhor. Se o seu morango não desmanchar assim, tá aqui, ó. Você ainda quente, coloca na peneira, dá uma leve amassada, mas não é pra usar só o que passar na peneira, não. Depois que você dá uma leve amassada, você vai e junta os dois, tá? A parte de baixo com a outra. A peneira serve só pra você amassar mesmo um pouquinho, olha só que lindo. Agora eu vou deixar esfriar e a gente já volta. Agora é muito simples. Vamos bater o chantilly, vamos bater, misturar o leite condensado e o chantilly vamos bater até pegar volume, mas não ficar firme. Depois a gente coloca o leite condensado e o leite de pó bate mais um pouco, depois coloca a geleia e bate novamente. Então, ó, o chantilly tá mole ainda, tá vendo? Então, coloquei o leite condensado, coloquei o leite em pó e vou bater novamente. Olha aqui, ó. Bati e tá com ponto bem firme, olha. Firme mesmo. Perfeito pra trabalhar com bico, ó. Tá bonito pra caramba, né? Agora eu vou colocar aqui dentro a nossa geleia, a nossa... Eu vou deixar aqui uma... mais ou menos uma colherada pra misturar depois, pra dar aquele efeito diferente, tá? Coloquei. Agora eu vou ligar novamente. Eu vou colocar a musiquinha aí pra vocês não ficarem ouvindo esse som da bateleira, tá? Sim, meus amores. Pegamos aquela parte que separamos e agora a gente mistura pra dar esse contraste bem legal. Que você vai entender no próximo vídeo que vamos usar essa música. Vai ser uma montagem de bolo no pote e você vai entender o porquê que eu fiz isso, tá bom? Por que que eu não coloquei tudo no mesmo vídeo? Muito simples. Eu quero fazer outras montagens usando esse mesmo vídeo aqui no canal. Então vai ser muito simples eu dizer pra vocês, olha. O musiquinha tá no link na descrição do vídeo. Entendeu? Sim.